E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui na loja Super Carros, aqui em Gramado, Rio Grande do Sul. E eu vou testar pra vocês este simulador aqui, dá uma olhadinha. É um simulador virtual de carros, tá? E o carro que eu vou pilotar é a Ferrari 488 G3. Ferrari 488 G3. E eles colocam esse óculos aqui, pra ficar pura realidade virtual mesmo, tá? Então daqui a pouquinho eu vou colocar o óculos, vou colocar o fone e testar essa realidade virtual aqui pra vocês. Vamos lá? Então vamos agora, vamos subir aqui. Tá engraçado. Tá engraçado. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. O que é isso? 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 Porto Caimão, atenção, Fernando e Kiki E vamos lá galera, que ainda não tem sua foto, eu sou cansada, que ainda não tem a missão de entrar numa Ferrari, numa Lamborghini Vamos lá que ainda dá tempo, pode passar direto com o colega Moisés, que está na Lamborghini Branca Ou com o Cássio, lá na feitada em vermelha, e aproveitar a promoção que está rolando Coltando uma foto aqui na Lamborghini, para ele dar uma foto aqui em vermelha Olha galera, isso mesmo, coltando uma foto aqui na Lamborghini, com o Cássio na Ferrari E botou um super carro, apontou o seu passeio E vamos lá galera, que está rolando uma foto aqui em vermelha Desculpa gente Mas a emoção é muito grande Parece que é muito real É, é Nossa Gente, é muito real Parece fácil, mas na hora que isso aqui, olha Eu percebi uma coisa, o segredo é, na hora das curvas, você firmar o volante, segurar firme assim E aí você faz uma curva melhor Se você deixar o volante solto e ficar fazendo assim, aí ele roda na curva Parece que é fácil, mas não é não gente, mas adorei, muito real, valeu, tchau, até o próximo vídeo E aí E aí E aí